Hoje eu tô pro crime, chega o cassino, não tem medo neguinha, porque nós é o assunto Venha, venha, venha Bem aqui hoje, estou pro crime, já estou pronto pro rolê Menina, cola com nós, de pageiro e samba fé Vem beber, vem curtir A nossa vibe é de luxo, o nosso lema é divertido Vem andar de jatinho, vem, pipinar o bumbum no abicem Se jogar na nossa vibe, pipinar o bumbum no abicem Se jogar na nossa vibe, vem, 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 vem Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Que que é isso? Chegou crazy e arrepia Sou o que elas pensam em desvendar Vem, vem sem medo porque nós é uma sonha Eu aqui hoje estou pro crime, já estou pronto pro rolé Milita cola com nós, de pageiro e santa fé Vem bebê, vem, curte A nossa vibe é de luxo, o nosso lema é de verde Vem andar de jatinho, vem Hipnar o bombom, não há mil e sem Se jogar na nossa vibe, vê que aqui tá tudo bem Vem andar de jatinho, vem Hipnar o bombom, não há mil e sem Se joga, se joga Vem, 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 vem Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque, bebe tequila Ai menina, fica crazy e arrepia Ela bebe whisky, bebe xandão, bebe ciroque Ela bebe tequila, venha, venha E no final da noite, já sabe, o rolê termina no iate Ligue aí pras suas amigas, suas tops de verdade E no final da noite, já sabe, o rolê termina no iate Ligue aí pras suas amigas, venha, venha, venha Ela bebe o ex que bebe xandão, bebe siroque, bebe tequila Ai menina, fica com esse arrepio Ela bebe o ex que bebe xandão Ai menina, fica com esse arrepio Quer ouvir a mentira e te faço feliz? Ou eu te conto a verdade e te deixo chorando, neguinha? Mas vem, vem sem medo porque nós é o assunto Chegou o Cacinho!